Boa tarde, vereadora, boa tarde, vereadores, telespectadores que nos assistem aí pela nossa TV Legislativa. Um cumprimento especial aqui ao meu suplente Diogo, que se encontra aqui, o vereador Brazo Roncalho, o vereador Ângelo Roncalho, seus dois irmãos aí que tiveram o prazer, os dois, de ser vereadores na mesma legislatura, e também de ir na posse, apesar da idade um pouco avançada dos dois, os dois, há 10 anos atrás, tiveram o prazer de, na sua posse, ter a presença do seu pai e da sua mãe, que foi algo que ficou gravado na minha memória, e que poucos na história da cidade, nenhum tiveram esse prazer de ter o pai e a mãe numa posse de dois filhos vereadores, de uma cidade onde é muito difícil, né, se eleger vereador. Não é fácil, ainda mais vindo de família humilde, operários, nós sabemos que é muito fácil vir para cá, aqueles que são patrocinados, bancados, pelo poder econômico. Mas quando é oriundo de família humilde, trabalhador, já é mais difícil. Ainda mais uma família que consegue eleger numa legislatura, dois irmãos, e isso demonstra o trabalho, o comprometimento, duas vezes, dois irmãos, um trabalho, um comprometimento que os dois tiveram com as suas comunidades, uma mais na região norte, e outra aqui na região sul, nosso grande Garcia. Senhor presidente, falo isso porque muitos vereadores, eu sei, que têm uma certa dificuldade em poder falar o que pensam, né, o parlamento, o nome parlamento vem de falar, de falar. O vereador, ele não tem quase nenhum benefício a não ser a imunidade daquilo que vota e daquilo que fala. justamente para ele poder ter ele poder ter o poder de colocar a sua ideia, o poder de poder divergir, o poder de poder acusar, né, e muitas vezes o vereador se sente reprimido, não, eu não quero denunciar porque é promotor, eu não quero falar nada porque é da imprensa, né, nós não temos esse problema. Eu quero dizer aos senhores vereadores da comunidade, que nós não temos medo de falar o que pensamos. Estamos aí, e quero aqui já comunicar e solicitar ao nosso secretário de Finanças, que tem nos atendido sempre muito bem, para que agilize o nosso, a solicitação, o requerimento aprovado para essa casa, o requerimento que obriga o Conselho Municipal de Contribuintes a mandar os processos em que eles andaram fazendo julgamento e absolvendo aí algumas empresas da nossa cidade a poder sonegar de forma legal os impostos aos cofres públicos do município Menal. Fizemos essa solicitação aqui, ainda não saiu, meio que está demorado, não sabemos se está demorado porque é demorado mesmo, ou se o Conselho está fazendo corpo mole, achando que nós vamos nos esquecer, não vamos fazer isso, não vamos nos esquecer. Vereador, eu lhe concedo uma parte sim, vereador Robinho. Ouvimos uma parte, vereador Robinho. Vereador Célio Dias, queria cumprimentá-lo por trazer novamente a essa tribuna esse tema tão importante para a nossa cidade, o tema da fiscalização, mas me causa, de certa forma, até constrangimento saber que não foi respondido o requerimento ainda. Todos sabemos que existem prazos regimentais para serem cumpridos, e essa informação é vital para o papel de fiscalização do vereador, e essa relação é importante para podermos investigar e verificar ou não a existência de problemas nessa situação. Então, quero, assim como a V. Exª já fez, reforçar para que o Executivo Municipal possa acelerar e enviar as informações necessárias para que essa Câmara, essa Casa, possa fazer os debates necessários. Parabéns novamente, vereador Célio Dias. Obrigado, vereador Robinho. Quero anexar a parte de V. Exª, o meu pronunciamento, e dizer assim, eu quero dizer uma coisa para os senhores vereadores, vereadora, aqui todos, eu só tenho uma coisa diferente de todos os vereadores aqui. Qual é a diferença minha com os demais vereadores? Que eu fui vereador de 2001 a 2004, depois não me reelegi na eleição seguinte, novamente não me reelegi, e me reelegi na última eleição. O que que isso tem como reflexão? E eu sou o único vereador, que fui vereador, fiquei oito anos sem ser vereador e fui vereador vando. Durante esses oito anos, vereador Jefferson, eu pude refletir o que que eu deveria ter feito como vereador que não fiz, o que que eu deveria ter falado como vereador que eu não falei. Esses oito anos me fizeram refletir. E eu vi o poder, até a atuação de alguns vereadores, atuações corajosas corajosas e algumas atuações medíocres de vereadores que eu pensei assim, o que que aquele cidadão está fazendo lá? E eu prometi para mim mesmo, quando eu voltasse, eu iria falar aquilo que quisesse, eu iria denunciar aquilo que deveria ser denunciado, eu iria não ter medo de exercer a minha função de vereador. Estou fazendo isso e vejo isso na rua, das pessoas chegarem e dizerem, vereador, eu não concordo comendo o vereador, mas lhe admiro pela coragem de enfrentar essa posição que é a sua posição que você sempre trouxe consigo. E isso me deixa muito gratificado. E é isso que o parlamentar tem que fazer. O Celso Bolsonaro, o Bolsonaro está vindo aí, a casa vai encher, porque a gente vê que ele tem vários admiradores. Eu não concordo, na grande maioria das suas colocações, não concordo, mas lhe admiro pela coragem. lhe admiro pela coragem dele colocar a sua posição sem pensar, ah, vou perder voto, vou ganhar voto com isso. Então, senhores vereadores, nós temos coisas nessa cidade que a gente tem que ir lá e colocar o dedo. E isso também é no judiciário, é no legislativo, é no executivo. Nós temos que ir lá e colocar o dedo. Saber porque na nossa cidade todo condutor que é prego, dirigindo e embriagado, ele vai, paga a fiança, responde processo e vai pagar a pena, vai pagar a pena, muitas delas, pelas alternativas, que não dá para botar todo mundo que dirige embriagado aí. Mas por que tem umas figurinhas aqui que são, que são absolvidas? Tem um caso que estamos acompanhando de perto e vamos acompanhar muito de perto. Saber porque o cidadão recebeu de novo o dinheiro da fiança, porque ele foi absolvido, porque não houve manifestações até por parte dos órgãos que poderiam fazer a contestação, só porque ele é esse, ele é aquele, é uma pessoa importante. E tem pessoas... Então, essa é a função do vereador. Não para proteger quem dirige embriagado, não. Mas sim, mas sim, fazer com que a justiça valha para todos. Não apenas para uma... para aqueles que não têm o poder. Então, eu quero aqui, senhores vereadores, que, vossa excelência, faça essa reflexão. Faça essa reflexão. Para que depois, que todo mundo aqui a certeza que todo mundo aqui tem, é que vai morrer e que um dia vai deixar de ser vereador. Para que ali, na hora do leito de morte, não pense, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter sido mais audacioso, eu deveria ter contestado, eu deveria ter falado, eu deveria ter brigado. Concedo uma parte, se assim o presidente me conceder depois 30 segundos para concluir. Concedo a parte ao vereador Fábio Fiedler e também mais um minuto para a sua conclusão, vereador Sérgio Dias. Vereador Sérgio, eu queria contribuir com a sua reflexão, dizendo o seguinte, todos, vereador Sérgio, já passamos, de alguma forma, de algum modo, quem nos assiste em casa e quem está aqui no plenário conosco hoje, por alguma injustiça. E, no momento de injustiça, seja quando for pegar um remédio no posto de saúde e não tem, sente injustiçado, seja quando for fazer um registro de um filho e não consegue, por algum motivo, e tu te sente injustiçado, em qualquer situação, a gente fica indignado e procura mudar o mundo em função daquilo. E, muitas vezes, a gente acaba sucumbindo dentro da nossa própria indignação e não conseguindo transformar nada. E esse sentimento que a Vossa Excelência traz hoje aqui é exatamente o oposto disso, de não deixarmos morrer a boa indignação que tem que estar dentro do nosso coração para que a gente consiga, de alguma forma, seja naquele momento mais ímpar, mais íntimo da sua própria família ou seja na condição de um parlamentar, que é o que a gente tem, que a gente procura trabalhar dessa forma, independente da posição que a gente ocupa, independente da posição ideológica que a gente tem. Parabéns. É uma reflexão muito positiva que o Vossa Excelência traz nessa tarde. Obrigado, vereador. Presidente, me concede mais um minuto para concluir? Mais um minuto para a sua conclusão. Obrigado. Só para concluir, senhor presidente, então, contar uma experiência que essa casa já sofreu, não era vereador, vereador Lênas Mantra, não está lembrado disso, do vereador Zé Marçal, um lutador pelo direito dos moradores às margens da 470, foi reclamar na Política Rodoviária Federal que tinha um buraco que não estava sinalizado. Resultado, ele se alterou e com toda razão, foi preso por desacato da autoridade e conduzido a Itajaí, na delegacia. Vim, inclusive, naquela época era diretor de articulação política do governo João Paulo, vim, inclusive, uma gozaçãozinha por parte de alguns vereadores. A maior afronta que essa casa recebeu foi esse ato da Política Rodoviária Federal. A maior afronta. O vereador ser preso por desacato da autoridade porque foi exigir um direito como cidadão, como vereador. e eu vi de alguns parlamentares, inclusive, rindo do vereador, da situação do vereador. Então, isso é lamentável. Isso é lamentável. E isso, naquele momento, eu disse para mim mesmo, eu vou ser vereador novamente e vou dizer aquilo que penso, dizer aquilo que acho e fazer a minha função aqui, que é de legislar, fiscalizar e falar em nome da população. E não fazer denúncias. Denúncias. Porque eu não sou leviano. Não sou leviano como a maioria da imprensa que é. Não sou. A hora que eu dizer que vou mostrar, vou mostrar a foto do cidadão, inclusive, na cadeia. Vou mostrar, inclusive, a foto do cidadão na cadeia. Seria isso, Sr. Presidente, Srs. Vereadores.